Hoje aqui no Pixelmon, o meu amigo Drunk me desafiou para uma batalha E se eu vencesse essa batalha, eu ganharia um Pokémon lendário Sim galera, um Pokémon lendário Então assiste o vídeo até o final e veja se eu consegui esse Pokémon lendário ou não Nossa, rapaziada, eu tô aqui mais uma vez no nosso mundo de Pixelmon E minha equipe tá muito bonada Deu uma treinada, como vocês podem estar vendo Pikachu tá level 70, o Cherness tá level 81 O outro 84, 71, 65, mano, é isso, véi E aqui os meus Pokémon, tipo, meus dois e outro tá 27 E o meu Drunk também 27, porque eu tava upando Mas tem um Drunk aqui, que Drunk tá tentando fazer, eu não sei, mano Crazy Oi, 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 Drunk Então, seu amiguinho do Inê, eu tenho um desafio pra você hoje Desafio, pode falar Valendo um Pokémon lendário Um desafio valendo um Pokémon lendário? É, agora tem que ver se você vai aceitar E eu não vou falar o Pokémon E tem outra coisa também Hum Eu vou chamar outra pessoa pra batalhar com você Cara, você quer que eu responda da maneira mais positiva possível? Você não tem opção, meu parceiro Cara, sou o Crazy da cidade de Osasco Não, 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 não Cara, mano, não, mano Esse papo aqui não Beleza, tá, tô aqui Óbvio que eu vou aceitar o desafio Tá, o outro convidado tá ali, ó Ah, o T-Civy Ah, o Sof que não fala na contundência da Fila de... Oh Fecha a câmera, força a vida é a cara que escuta a mão do ela Mas não muda o que se plantar Eu não esqueci, dando isso Mas é aí, mano Mas a cara comendo, ó Tem pouco veneno, um pouco a dó Ó É isso, mano O que ele tem indo embora? O cara, o cara lá É que ele não sabe, ele ficou triste Eu? Nossa É Tá, você veio aqui pra desafiar a gente e ir embora? Não, agora vai... Vamos lá O que acontece Vocês vão fazer uma batalha E quem ganhar dessa batalha, eu vou dar um Pokémon lendário Um lendário? É Pokémon Ai, ai Qual Pokémon? Vou mostrar pra vocês Tem que ser interessante Vai, mostre Esse aí Eu já aceito Obstagum é lendário desde quando? Obstagum é lendário desde quando? Eu não vou falar qual vencer Eu não vou falar qual vencer Mas é um Pokémon bom Beleza, então Vamos lá E se a gente fazer a luta de besta e tu trola a gente? Não, eu não vou trolar não O que garante que não é uma trolagem Ah, mas eu antecibi Eu aceito a luta, mano Na moral Pô, eu vou lutar, velho Vai, eu vou atalhar vocês dois Mas é que tá Pera, com quantos Pokémons, o Drank? É, o Drank, você tem que falar as regras Ué Seis Pokémons Não vale poção Não vale merda nenhuma E quem ganhar, ganhou Beleza Tá O antecibi tá com medo, Chris Então acho que vai ter que ser você Mano, eu sou o Crazy Cat Eu nunca estou com medo É porque É porque na época Na época que eu tava aqui no jogo Tipo, depois de muito tempo eu entrei aqui Eu tava sem Pokémon Tipo, não aparecia Pokémon Eu jogava Pokémon sem Pokémon Eu também Eu joguei o Pokémon Pixelmon sem Pokémon Mas é que tá Tu tava acompanhando Do teu amiguinho lá, o Mafu E eu não tava, não Ô Crazy O que eu antecibi Tem como você derrotar o Crazy Da cidade do Osasco Amigo do Nemafu? Ô, para, mano Por que vocês estão falando assim comigo? Bora Ah, por que a gente tá falando assim do Inê, né? Foi mal Vem Olha essa revista aqui, ô, Drankão Ó Nem vi, mano Olha aí, ó Oxi, por que você tem um Pokémon Colorido? Peguei no GameMod, você acredita? Peguei no GameMod Você acredita, hein, mano? Peguei no GameMod É um Pokémon diferente Caraca, que fita, hein, mano? É da hora, né, mano? Ô, Crazy Por que que tu cavou aí, mano? E aí, Crazy A batalha saiu hoje? Como é que é, mano? Vamos, vamos, vamos É, vamos Tem que falar com o seu parceiro aí, mano Vai, tem que encontrar barata aí, ó Puta Aguenta ela É, já tava Já vai pra jogar já? Já vai Não, ele jogou porque ele tá mostrando pra vocês Pokémon Ai, Pikachu, eu escolhi você Toma Ixi A batalha entre os dois aí, mano Vai, bora Tá aqui, ó Pikachu, eu escolhi o Pikachu Ó, pera aí Tiriza o Pokémon aí, pô Mano, que esse o... O Pokémon tá moscando na mesa Que esse o Olo Que esse o Olo aqui? Vai, Olo É seu? Não, 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 relaxa Vamos Tá aqui, escolha o Pikachu Tá tomando dano já Ó, senão você vai ver o Olo já Pô, o cara jogou o Pikachu no meio da lava, mano É meio burro, né, mano Vamos, Pikachu Pikachu, choque no trovão Tá, parei Nossa Agora eu vou colocar o Pokémon aqui Que tu não vai aguentar Vai dar nem dano nele Relaxa Nossa, aí tu pediu pra tomar ele hit kill, né, mano Você acha que vai dar dano em cigarras aqui? Aí que você não sabe Ele tá pintado de azul Mas ele é do tipo pedra Ah, choque no trovão Pikachu Pikachu é um monstro, velho Ela ainda vai ser o as do meu time Vai, toma Mano, mais uma vez no choque no trovão pra tomar hit kill Venha Vai, então dá, dá, dá aí Então dá Dá então Pega o cachorrão Cadelão Nossa, eu usei o golpe de fogo, aí vacilei Aí Você não acha que vai levar ele com esse golpezinho Não Com a churuca, né Acho que não Vamos lá, Gengor Ah, é sério que você tá zoando comigo, né O quê? Tá Você acha que vai levar Você acha que vai levar Não, eu só queria te deixar confuso mesmo Por isso que eu joguei o Gengor Você acha que o campeão vai ficar confuso? Como onza Agora as coisas tá ficando difícil pro meu lado Pô, como é que vem a batalha mesmo? Y Ah, ele tava tempo todo sem ver a batalha? Tava Aí O Rapidash 4K FPS 420 Quem tá ganhando? Bom, não sei Bom Eu por enquanto Mas vai virar Porque hoje o meu Pokémon campeão já foi embora Tá Rapidash Ele tá no Eu só tinha um forte só Ah, mano Se bem que agora eu só tô com Então vai Então vai ser passarinho contra passarinho Eu não sei se eu vou de Blast Verde Ou se eu vou de De Close Combat Mas vamos Nossa Senhora Vai, passa a asada nesse Pokémon aí Isso, garoto Bom Chegou a hora do Do monstro sagrado Caramba, pediu outra 69, mano Tá aí Tá aí A reação A reação do Drunk é muito boa Achei agressivo isso aí Ai, velho Ô, coitado Ninguém respeita o ursarinho Vou deixar seu charnes aí, ó Pegando fogo aí, ó Vai perder só assim, ó Não, não, para, para Para, para Eu não tô mudando, não Porque eu tô em batalha Será? Tem certeza? Sério? Mas o Pokémon tá sofrendo aí, ó Você gosta de vai deixar ele sofrer? É sério Ou você desiste Ele vai sofrer, Crazy Ô, Drunk, ô, Drunk Isso daí não é contra as regras, não, mano? Não Não Ele tá segurando ataque Ou você desiste Eu sou o Pokémon mais sofrer Vai deixar seu Pokémon sofrer, Crazy Não, isso não vale Não, isso não vale Você toma uma ligue nesse ponto Mano, ele tem 322 de vida Ele pode ficar aqui uns 30 minutos Ô, Crazy, eu acho Tá bom, nesse caso Você pode usar pote, Crazy Mas por que eu posso usar pote, mano? Ué, pra ser rejeitado Eu sou o Pokémon, tá bom Se o Pokémon tá sofrendo aí Mas ainda tem o outro Sharnass, mano Quando ele se morrer é só jogar o outro Se o Pokémon tá sofrendo Enquanto isso, Crazy Você não é um cara bonzinho Sai da batalha aí Antes o Pokémon sofra Não, mas ele não tá tomando dano, não Tá 299 Mas ele tá sofrendo Não tá, ele tá feliz e alegre pulando Ah, claro Ele tá pulando Sim Foi o que eu falei Ele está muito alegre Bom, e agora você está sofrendo na lava Esse foi o seu pecado, Capital E aí, Drank Opa, meu parceiro O cara se matou aqui, mano Você tá jantando Enquanto nós tá batalhando, né? Eu tava tomando uma água, mano O cara batendo prata aqui, mano Bom, eu ganhei a batalha Ô, Tecívio, você se incomoda com o restaurante aqui? Não, não, não Jamais, jamais Beleza Sou tudo pera a favor É porque o Crazy de Osasco Tá se incomodando, mano Sim, mano Uh, calma, 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 calma O Tecívio, você não quer pegar o bracelete? Pegar o quê? Aqui é o Manpharos, aqui, ó Ah, foi bom, mas eu não tenho também, não, mano Mas qual que era o Pokémon lendário? Eu fiquei curioso aí, o Drank Eu quero ver, você vai ver a reação dele Ah, vai ser um Pokémon ruim, né? Tomara Chega aí, Crazy Não, pior que ele vai gostar desse Pokémon, eu acho Uh, o Bweezil É do Ash, calma Ah, meu Deus do céu É que o Ash tem um É um Bweezil Mano, você é sério que você E aí, Drank Mata ou não mata o Drank? Mata, 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 mata Vem cá logo, Crazy O Ash tem esse Pokémon Tá bom, eu vou dar esse Pokémon lendário Não, não, não Tô aqui, tô aqui Mas é que eu só posso pegar Pokémon que o Ash tem Ah, o problema é seu Então, calma Crazy, você acha que sou um cara bom, Crazy? Sim Eu vou te dar o Roger Rola Ah, caraca Onde você tem um Pokémon ruim, mano? Ele é mó fofinho Eu sabia que você ia gostar dele É um Keldeon Olha aqui Keldeus Aham, ó Eu odeio esse Pokémon, véi Mano, é um mini Keldeon Por que você odeia ele, véi? Você não gosta dele? Eu gosto muito dele, véi Eu também gosto, mano Ele é água e lutador Tipo, ele é muito zika Se você treinar ele bem, ele fica muito forte, mano Mas eu não posso usar ele, Drankão Ah, porque você pode usar Pokémon que o Ash tem Não, na real, eu abri exceção Posso usar três Pokémons que não são do Ash Então você usa ele, véi Sim, ele pode ser um desses três Pokémon Até porque eu tô usando os dois Chernys Então falta o terceiro Então ele pode ser esse terceiro Pokémon Então, mano Eu ajudei o Inê a pegar o Dialga E... Pô, tem um Pokémon que... Consegui a Prime dele Tem um Pokémon que abre o portal da Ultra Beast, não é? É o Eternatus? Não sei É o... É o... É o... Barbok Não é o Ivetl, não? Uhum Barbok É isso, galera Eu vou saindo aqui, então, fechou? Tá ficando de noite já também? É Alô, Drank Obrigado aí pelo Pokémon lendário E você, Teixeira O que você vai fazer? Tô vendo o Barbok O Barbok, mano Aqui, ó O Barbok Ah, mano, é sério que você tá vendo um peixe? Level 40 Eu, tipo... Mano, você não vai querer pegar a mesma pedra? Eu tomei um pau pra ele, véi Não vou aguentar, não Você quer aguentar? Eu empresto meus Pokémon pra você? Presta aí Um quê? Tá aí Só mais um Tá aqui Com esses dois você já consegue Vai Vamos ver Vai lá Você já consegue com esses dois Ô, mas se ele der um... Qual foi o mais forte? Oito, dois, oito, cinco Oito, cinco Que é modéstia Ô, Teixeira Tô tomando pau pra ele aqui Por que você usou o Close Combat Com o meu Sharnass? Porque eu queria que ele merecesse a porrada nesse... Era pra você usar um Blast Que você levaria ele, tipo, praticamente Aí, ó Matou Deu um movimento Z Peguei a pedrinha Peguei Uh Agora o pai tá de coleira Beleza Ele não deu movimento Z, não? Ah, deu, 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 deu Você quer bater um rolo? Não, 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 não Deu, não Ele deu um Forosite só Porque senão ia bater um rolo com o movimento Z do seu... Do... Do seu Pokémon, né? É, porque o Pikachu precisa do movimento Z pra ficar bem monstro Calma aí Aí Aí, falta o outro Sharnass Aí Calma Aí, Teixeira Tamo junto Que isso, valeu, mano Valeu Sabe o que eu vou tentar fazer agora, Teixeira? Hum Tá de noite E eu acabei pegando o Farfetch errado Peguei o Farfetch de Kanto De Kanto Ao invés de pegar o... De Galar E o Ashe não tem Ah, verdade, né? Aquele Farfetch dele lá, né? Que é do Ashe e tal Hum Então eu acho que eu vou atrás no Farfetch de Galar agora, mano Eu vou tentar que tá de noite Boa sorte É Tá de trampa, hein?